Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, capitão caverna na área. Galera, vou estar mostrando agora neste vídeo, muito top para você que quer obter uma coleção inteira das suas motos MK2 modeds. Exatamente, na verdade, pode ser moded ou não, tá galera? A gente pode colocar estampas nessas opressoras MK2 sem necessidade delas serem moded, tá bom? Então, siga o tutorial comigo, não pule o vídeo porque vai valer tanto para o PS4, para o PS5 e para o Xbox One, tá galera? Então, assim, é muito simples. Vou mostrar um método diferente que eu descobri há um bom tempo atrás. Já tinha trazido também um bom tempo atrás aí em live, tá? E agora eu vou estar mostrando, fazendo em vídeo, tá galera? Exatamente, dá para fazer, tá galera? É assim, eu diria que é massivo. Exatamente. Então, você pode ter uma coleção completa de todas as MK2 aí com estampas diferenciadas, tá? Para isso, a gente vai precisar de alguns requisitos. Um deles é a gente necessita ter a boate, exatamente, pelo menos duas garagens aqui na boate, tá bom? Para a gente estar bugando, né? No GC2F, porque a gente vai necessitar, e ok? E também porque a gente necessita ter uma garagem cheia. Mas, propriamente, a B2 tem que estar completamente cheia, ok? Galera, não pule o vídeo, porque é muito insano e vamos precisar também de uma outra alternativa para a gente estar fazendo isso aqui, ok? Eu vou dar um pequeno corte, porque a gente tem que bugar no GC2F. Se você não souber fazer, vou deixar o link no primeiro comentário fixado também, tá bom? Então, é rapidinho e já estamos de volta. Olha só, já estou aqui aonde a gente pega veículos do amigo e já estou bugado no GC2F. Olha só, eu já trouxe o meu centro de operações móvel para cá, já está tudo preparado, tá? E também vamos necessitar para estar fazendo este glitch o nosso Magic Slot. Exatamente, olha só, para quem ainda não sabe fazer o Magic Slot, está funcionando, tá galera? Olha só que o meu, eu tive que fazer nessa conta, porque eu não tinha aqui nessa conta. Um outro detalhe, para quem me pergunta, ah, o meu Magic Slot não fica com a placa zerada. Não precisa, galera. Se você fez o teste com o IC Clássico e pegou o Secret Gold interno, já está 100% funcionando o seu Magic Slot. Olha só também, o amigo vai estar me passando uma opressora MK2. Exatamente, pode ser modded e pode não ser modded. Não precisa ser modded, tá? Mas aqui eu estou dando um exemplo, a do amigo é mod. Se você quiser reduzir o tempo também, basta comprar uma MK2 em cima do seu Slot mágico, tá? E depois continuar a fazer o que eu vou estar mostrando aqui, ok? Então, vamos lá, chega de conversa e vamos bugar ali na traseira do com, com o nosso Magic Slot. O amigo vai entrar, assim que ele entrar, ele vai apertar o Option ou Start. Eu coloco setinha da direita, ele será expulso. E aí, ele já pode sair lá do alerta, ok? Vou deixar aqui. Vou chegar na bolinha, próximo, né? Vou colocar setinha para baixo e vou no Franklin umas três vezes. Bem assim. E vamos subir agora aqui, clicar para entrar sozinho. Seguro setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois juntos. A gente cai no limbo e vamos pegar a MK2 do amigo. Ok? Vamos lá. Sentamos aqui e... BAM! Pronto. Já é minha. E com um detalhe, esta MK2 agora é o nosso Magic Slot. Exatamente. Ok? Então, galera, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai sair, obviamente, do centro de operações móvel. Não tem como a gente permanecer aqui por todo o glitch. Tá bom? E aqui, o amigo já solicitou a van Speedo que ele vai estar me passando com a estampa que eu quero. No meu caso aqui, será a dólar. Mas pode ser uma outra estampa que você quiser também. E eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar aqui um veículo que esteja lá dentro da B2. Olha só. Solicito qualquer veículo. Pode ser o ardente mesmo. A gente não vai perder este veículo. Tá, galera? Não vai perder. Tá bom? Olha só. O amigo já solicitou aqui a van Speedo dele. E eu já trouxe, né? Já vou pegar aqui o meu ardente. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar primeiro, tá? Aquela opressora MK2 para o lugar da minha van Speedo. Vocês vão ver aqui. Olha só. Vou colocar a setinha da direita. O amigo vai ser expulso. Ok? Substituo, né? Aparentemente ela iria para a B2. Foi onde eu retirei este veículo. Mas vou devolver este veículo aqui agora. Olha só. E vou solicitar, tá galera? A minha van Speedo. Se você não quiser perder a sua van Speedo original, ou melhor, uma moda de que você já tenha. Então sugiro que pegue ela antes, tá galera? Para você guardar, tá bom? E deixar lá na B2 antes de fazer este glitch aqui. Ok? Eu como eu tenho uma cópia, então eu já vou pegar esta original e já vou queimá-la. Tá? Porque agora, tá galera? A opressora MK2 vai para o lugar dela automaticamente. Então, chego aqui, vamos fazer o glitch aqui. O esquema de pegar o veículo, cair no limbo e vou entrar na Speedo do amigo que ele está me passando. Pronto. Já é minha também. Ok? Esta é a estampa que eu quero passar para a minha MK2. É, mas vou mostrar mais surpresas lá na frente. Então, saí aqui, ligo para o mecânico e vamos chamar aí o mesmo veículo que a gente solicitou anteriormente, que é o ardente ou o carro que você preferir que esteja na B2. Ok? Vamos lá. Eu vou solicitar o mesmo ardente aqui. E a gente agora vai mandar a Speedo que a gente pegou do amigo lá para dentro da B2. Olha só. Substituir. E vamos pegar este veículo. Fazemos todo o processo. Estou dando uma acelerada nas partes que não precisa, tá galera? Entro. Ok. É, e agora a gente vai diretamente lá para a nossa boate. Lembrando, a gente ainda se encontra bugado, tá galera? Bugados. Vamos lá. Vou entrar aqui na B1. E assim que a gente chegar aqui na B1, que é a vaga da van, dos caminhões, Pounder e o Mule, tá? Tá aqui galera, a nossa MK2 que a gente pegou do amigo, já está no lugar da van Speedo. Olha só. E linda por sinal, hein? Moded insana. Mas como eu disse, não precisa ser mod, tá galera? Olha só. Então galera, lembrando, ela está com a estampa da moeda, tá? E é o nosso slot mágico. Ok? Vamos lá para a B2, que é aqui na B2, tá galera? Só para mostrar que a van do amigo também está aqui. E eu já tenho outros modelos. Então se você tiver alguns modelos, tá? É possivelmente que você vai conseguir fazer a sua coleção inteirinha, tá? Eu trouxe aí também como fazer uma van Speedo, tá galera? Então vocês podem fazer quantas Speedos modeds vocês quiserem, tá bom? Olha só. Eu tenho três modelos aqui, tá? Folha seca, tartan azul e a dólar que eu peguei do amigo. Ok? Bom, como a gente está bugado, para que não dê nenhum problema, tá? A gente vai lá para fora. E vamos deixar aqui em última localização. Vamos forçar o Save. Só mesmo para a gente estar trocando de sessão. Para que não dê nenhum problema no Glitch, tá galera? Então, já que a gente vai utilizar o slot mágico, tá? É precaução. Vou até o criador e vou criar uma nova sessão de convite. Já de volta, vamos até a nossa boate. Mais precisamente na B2. É onde tudo vai acontecer. Ok? Bom, agora fica a critério de vocês, se vocês tiverem mais de uma Speedo moded aqui. Ok? Eu vou na dólar aqui primeiro. Vou colocar setinha da direita. E aqui a gente deixa preparado, tá galera? Para a gente fazer qualquer mudança. Antes, vamos aqui em configurações, rede e vamos deixar em cima de conectar-se à internet e volte para o jogo, tá? Eu vou escolher aqui, por exemplo, pneus e vou trocar as faixas de pneu. Assim que eu comprar, a gente tem que ser ligeiro. Desconecte e conecte imediatamente à internet. Olha só. Vou confirmar a compra e botão PS duas vezes, desconecto e conecto e volto para o jogo, tá? A gente vai tomar o alerta, ok? E a gente será mandado para o modo história. Para quem é do Xbox One, tá? Ou suspenda o aplicativo pelo Netflix, pelo... Enfim, tá galera? O que vocês tiverem aí para estar suspendendo o aplicativo, tá? Ou desconecte à internet. Mas ligue imediatamente. Ok? Então, já de volta, já dei uma acelerada. Entro na B1. Ok? E tá aqui, galera. Bam! A minha MK2 já está completamente modded. Pegou toda a tunagem daquela Van Speedle do amigo. Lembrando, ela ainda é o Magic Slot. Para estar salvando, sugiro passar para o amigo, tá? E aí você já deixa o seu slot mágico aqui para ir fazendo na sequência, tá galera? Massivo. Uma atrás da outra. É. Vou mostrar então como se faz. Olha só. Suponhamos, né? Que eu já passei para o amigo estar salvando ela para mim. Agora eu vou entrar nessa segunda Van, que é a Tartan Azul. Vou fazer o mesmo processo. Por isso, vou dar uma acelerada maior aqui, tá galera? Para que o vídeo não fique ainda mais longo. Mas é um tutorial super completo. Olha só. Comprei. Desconecto e conecto à internet. E a gente confirma os alertas. E a gente vai para o modo história, tá? É massivo. Basta a gente, assim que chegar, tá galera? Passar para o amigo, para que ele possa estar salvando. Deixa a MK2 dentro da boate, da garagem, né? Da Speedle. E vai fazendo com quantas vocês quiserem. Ou melhor, com quantas Speedles vocês tiverem aí na B2. Olha aí. Mais uma na sequência, Tartan Azul, sinistra, muito linda e muito top. Tá bom? Lembrando, né? Eu tenho que repetir sempre. É o Magic Slot. Para estar salvando, passe para o amigo, tá? E aí ele vai salvá-la para você. Depois ele vai te passar, ok? E para finalizar, vou fazer com a folha seca. É. Só para vocês verem que é massivo, galera. É um atrás do outro. Para vocês estarem fazendo isso aqui. Ok? Então, já vai dando like no vídeo. Se inscrevam-se se você não é inscrito. Né? Ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do nosso canal aí. Tá bom? Olha só. Uma super acelerada aí. BAM! É. Minha terceira e última para mostrar que é massivo. Insanamente muito top. Ok? Não se esqueça. É o Magic Slot. Se você fechar o jogo e voltar para o jogo de novo, toda a tunagem estará perdida. Por isso que tem que passar para o amigo antes de qualquer coisa. Ok? Então, a única coisa que eu peço é o like. Para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.